Quem nunca ouviu uma mulher reclamando de algum sintoma da menopausa? E vou além, já vi diversas mulheres perdidas no assunto, sem entender o que está acontecendo e até achando que estão doentes. Vamos explicar de forma rápida e bem didática o motivo de existir a menopausa e receitas naturais poderosas para ajudar a diminuir os sintomas e melhorar a qualidade de vida de quem está passando por essa fase. Fica comigo! Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freires. Hoje iremos falar sobre receitas naturais muito apropriadas para combater os sintomas da menopausa. Te convido também antes, gentilmente, a se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Bem, minha gente, a menopausa é um período da vida da mulher, pode chegar dos 45 aos 55 anos, caracterizado por mudanças hormonais extremamente normais, naturais. Ou seja, faz parte do processo de evolução das mulheres. Acontece que essas mudanças geralmente causam desconforto, algum sintoma. E isso pode deixar a mulher até em desespero, talvez até em depressão. Mas calma, desespero no sentido de ficar perdida em meio a coisas que nunca aconteceram. Mas com boa informação, tudo fica mais tranquilo. Quando uma menina nasce, ela já tem todos os óvulos de sua vida. Esses óvulos são células que quando se unem aos espermatozoides, podem gerar um embrião, uma vida. Esse é o segredo da vida, da proliferação de nossa raça e da raça também dos outros animais. Os homens produzem espermatozoides o tempo todo, desde a adolescência. Ficou adolescente, começou a produzir espermatozoides e produz até o dia em que ele morre. Já as mulheres nascem com uma quantidade exata de óvulos. E depois da primeira menstruação, na adolescência, todo mês ela gasta um óvulo desse conjunto. Esse gasto dos óvulos que gera a menstruação mensal. Então, todo mês a mulher menstrua e gasta um óvulo. Quando ela é engravida, significa que houve a entrada de um espermatozoide vindo de um homem, que fecunda esse óvulo e daí não menstrua, mas gera a gravidez. A natureza prepara a mulher todo mês para uma possível gravidez. O óvulo é recrutado, começa a se preparar e quando ele é liberado do ovário, está pronto para ser fecundado. Se não for, geralmente ele não é, mulher que está grávida todo mês. Ele é descartado e a mulher descama a parede do útero, que ficou mais gordinha, se preparando para uma eventual gravidez. Se não engravidou, o corpo joga esse excesso para fora. Óvulo, parte da parede uterina, isso é o sangue que sai. Então a adolescente passa por esse processo até por volta dos 50 anos, quando esses óvulos já estão velhos, escassos e param de funcionar. E isso causa uma diminuição drástica na produção de hormônios femininos, estrogênio, progesterona, o que é sentido pelo corpo da mulher. Algumas mulheres entram no climatério aos 45 anos, 50 anos, 55 anos, fica dentro dessa faixa, fica mais ou menos uns 50 anos. E ela garante que entrou na menopausa quando fica exatamente um ano, 12 meses sem menstruar. Isso significa que os óvulos não existem mais e que ela se estabilizou numa nova condição de vida. E eu faço uma perguntinha, ela pode engravidar agora? Não, porque não tem mais óvulos. O período fértil da mulher é diferente do homem. Da mulher está entre a primeira menstruação até a menopausa. Do homem está entre a adolescência até a morte. E quais são os sintomas sentidos pela mulher quando ela entra no período de preparação para a menopausa? O famoso fogacho é o mais comum. São ondas de calor que atacam a mulher provocando produção excessiva de suor, coração acelerado, vermelhidão na parte superior do corpo, cansaço e até tontura. Há mulheres que ficam encharcadas de suor. Nem todos esses sintomas podem aparecer de uma vez só. Pode ser só o calor ou o calor mais o suor, enfim, depende de cada pessoa. Começa a ter irregularidade menstrual. Tem mês que menstrua, outros que não. Tem mês que sai muito sangue, outros que sai pouco. Enfim, o ciclo tende a ficar desregulado ou mais desregulado ainda. Gente, é claro que depende de cada mulher. Tem mulher que tem todos os sintomas e tem mulher que quase não sente nada. Pode haver dificuldade para urinar. Perda de urina por sentir a vontade de urinar e não conseguir segurar. Infecções de urina, ressecamento da região da vagina, dor quando tem relação sexual, diminuição da libido, que é a vontade de fazer sexo. A mulher pode ficar mais sensível, chorona, triste, ter depressão, ansiedade, dificuldade para dormir ou agitação. A pele e os cabelos podem ficar mais ressecados, quebradiços, além de poder acumular mais gordura na cintura. E pode haver a diminuição da massa óssea e problemas cardiovasculares. Mas calma, não é que você vai ter tudo isso. Pode ter tudo isso que é muito raro de acontecer e pode não ter nada, que também é um pouco mais raro. Então, geralmente, a mulher sente alguma coisa ou outra. Geralmente, o fogacho, a tristeza, um pouquinho de ansiedade. Esses são os mais comuns, os que mais acontecem, tá? E essas informações que eu estou dando para vocês é para ficar de olho. Porque, às vezes, você entra na menopausa e sente esses sintomas aí e fica louca. Meu Deus, eu estou doente. Não, conversa com o teu médico para o primeiro de você se acalmar. Isso aí é algo que pode acontecer normal na vida da mulher. Tem tratamento para diminuir esse normal? Tem, tá bom? Mas sempre lembre-se, o mais seguro a mulher tem que ter um acompanhamento de um bom ginecologista, um bom clínico geral ou um bom médico da família ou um endocrinologista especializado nessa área. Eles quem podem diagnosticar, serem mais assertivos e seguros no tratamento. Agora, podemos sim dar uma olhadinha na mãe natureza e fazer uma dieta que certamente vai ajudar quem está nesse período normal. natural, natural, mas delicado. Primeiro, acredite que isso funciona. Muitas pessoas acham que coisas naturais, algumas até saborosas, não podem nos ajudar profundamente. Acredite, pois pode. Minha lã entrou na menopausa há pouco tempo e eu sou prova de que essas receitas aí melhoram muito, mas muito mesmo a qualidade de vida de quem passa por esse período. Minha lã simplesmente deixava de sentir esses sintomas quando utilizava essas receitas naturais. O primeiro passo, certamente, segundo passo, é você praticar exercícios físicos aeróbicos, corrida, caminhada, natação, todos os dias. Evitar o excesso de açúcar e gordura, bem como alimentos industrializados. E você sempre dormir por volta das 10 da noite e acordar por volta das 6 da manhã. Gente, uma hora antes da meia-noite que você dorme equivale para duas horas depois da meia-noite. Isso aí é fato. Está relacionado com a lua, com a ionização do planeta. O nosso corpo está envolvido com a posição da lua em relação à terra, do sol em relação à terra. Então, o nosso corpo, inteligentemente, sabe que horas são antes da meia-noite e depois da meia-noite, tá? Então, quanto mais você dormir antes da meia-noite, melhor. E quanto mais você acordar próximo ao nascer do sol, melhor ainda, tá bom? Eu vou dar alguns passos. Quanto mais passos você fizer, melhor. E todos os dias você precisa fazer um deles, no mínimo. Você vai escolher uma dentre essas duas receitas para fazer todos os dias. Alface. Vai pegar os talos da alface, aquela parte mais durinha. Amassar com colher de madeira. A medida são 3 talos de alface para 1 copo americano de água. Você vai amassar esses talos com 1 colher de madeira. E numa panela você vai ferver a água, né? Que é a de 1 copo americano. Quando essa água ferver, você desliga o fogo e acrescenta os talos lá. Tampa a panela e espere 15 minutos. Você vai tomar uma xícara de chá pela manhã e outra xícara pela tarde, tá? Ou você vai pegar 3 folhas de couve-manteiga e bater com 500 ml de água. Tomar metade de manhã e a outra metade de tarde. Você pode acrescentar um limão e hortelã a gosto. Gente, esse aqui fica bem saboroso. O passo 2 é você escolher uma dessas 3 frutas para consumir todos os dias. Consumir melão, 3 talhas. Ou consumir o suco de 2 maçãs ao dia. Não pode coar. Você vai bater o suco e vai tomar, tá? E aí você vai tomando o copo americano ali de 3 em 3 horas até acabar essa mistura que você fez. Esse suco que você fez. Ou suco de maracujá bem concentrado. Tomar um copo americano 5 vezes ao dia. Pode ser adoçado com mel. Lembrando, gente, que o maracujá acalma muito. Então, se você trabalha fora, precisa de atenção, evite o suco de maracujá. Porque senão você vai perder rendimento. Vai ficar dormindo lá no serviço, tá? E o terceiro passo é o uso da cavalinha, da carqueja ou da mangueira. A cavalinha e a carqueja você vai usar assim. 2 colheres de sopa de cavalinha para 1 litro de água. Ferve a água, desliga o fogo, acrescente a cavalinha e espere 15 minutos. Tomar 3 xícaras de chá ao dia, tá? A cavalinha e a carqueja do mesmo jeito, tá bom? O chá da folha da mangueira deve ser feito do mesmo jeito, mas se deve tomar 4 xícaras ao dia. E, gente, não é para você fazer tudo isso todos os dias, tá? Você vai escolher uma receita do passo 1, uma receita do passo 2 e outra receita do passo 3, tá? E aí sim, se você puder fazer uma receita do passo 1, mais uma do passo 2, mais uma do passo 3 todos os dias, ou seja, todos os dias você vai fazer uma receita de cada passo. Maravilha! É isso aí que eu quis dizer quanto mais você fizer, melhor. Mas não vai fazer as três receitas do passo 2, as duas receitas do passo 1, não, tá? Escolhe uma do passo 1, uma do passo 2, uma do passo 3 e todos os dias você toma essas receitas. Mas se você falar assim, Rafael, eu só posso fazer uma receita dessas todas. Tá bom também, você que vai saber como o seu organismo reage, se melhora muito ou não, tá bom? Agora me fala se você já entrou na menopausa ou se conhece alguém que já teve fogacho, que é essas ondas de calor aí que deixam as mulheres desorientadas. Gente, obrigado pela companhia, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, ok? Um grande abraço, se cuide!